Pan-leucopenia, que é pan-leucopenia, justamente uma característica muito mais intensa da leucopenia. Questão muito mais sistêmica, progressiva e muito mais evidente da queda do número de leucócitos na circulação sérica. E acomete felinos, tendo o mesmo quadro clínico, o mesmo problema, os mesmos fatores de risco relacionados a FIV e FIFELV também. Também felídeos domésticos e selvagens são acometidos, podendo já ser identificados em outros tipos de animais, como guaxinins e visons. Distribuição mundial também, porém a prevalência com relação à paleucopenia, deixa eu ver que é causada também, tem infecciosa, é causada por um vírus também, mas você não tem tanta informação epidemiológica em relação à prevalência, incidência, aparecimento com relação até a transmissão, o mecanismo de transmissão hoje ainda é bastante estudado. Muitos fatores ainda são desconhecidos com relação à paleucopenia felina. Mas como você já tem implantação, existe vacinas para a paleucopenia felina, você tem já hoje uma doença mais controlada. Tanto é que, se a gente for colocar na rotina clínica, o caso de paleucopenia é muito raro de acontecer. Só que como envolve esse complexo de agentes efexiosos relacionados à imunossupressão em gatos, por isso que eu abordo ela juntamente com FIV e FELV. Só para justificar o porquê que vocês estão observando isso, apesar de não ser uma das principais doenças comparada a FIV e FELV e peritonite e infecciosa felina. Animais menores com 1 ano são os mais soroprevalentes em decorrência do estabelecimento, que tem ainda uma resposta imune mais imatura comparada aos animais adultos. E logicamente você pode colocar nesse grupo os animais não vacinados. Então que, por exemplo, vão apresentar uma fama clínica mais severa. Peraí, gente, vou colocar aqui uma... Vou ver a questão do horário aqui para não fugir muito, tá? Bom, então a questão dos não vacinados é bastante importante. É uma doença que tem uma morbidade até alta e mortalidade muito alta, principalmente nesses grupos de animais que eu falei. Em questão dos gatis, então aglomerações de animais, sociedade produtora de animais, né? Muitas vezes algumas pessoas fazem depósito de animais. Digo isso, simplesmente aí você tem casos de, né? Você tem casos aí que tem 30, 40 gatos, né? Tem com visa, entra no meio, vigilância sanitária tentando, né? Fazer a presença desses animais. Isso tem, já teve casos também. E logicamente, qualquer aglomeração, essas aglomerações de animais, onde você não tem um controle sanitário, você não tem nenhum conhecimento com relação ao perfil, né? E status sanitário dos animais, é onde você tem maior população de risco, tá? Com relação a isso. Tudo bem? Geralmente, a doença, ela é subclínica em animais menores com um ano. Por quê? Porque a gente tem estabelecimento da resposta imune, e a gente vai ver que essa panleucopenia, ela está associada com relação à equis livre da imunossupressão, em animais onde a gente vai ter o estabelecimento de uma resposta imune mais ativa. Porque a gente vai ver que a questão da viremia, a disseminação do vírus, justamente está na situação, na intensificação de uma resposta imune, ou na criação da resposta imune, tá? A gente vai falar um pouquinho relacionado a isso, tá? Em animais não vacinados, então é uma doença muito mais silenciosa do que clínica, do que a premanifestação clínica, tá? A gente vai entender isso quando falar da patogenia, tá? Doença clínica é mais comum em animais de 3 a 5 meses, tá? Podendo já acontecer, mas principalmente em animais com mais de 1 ano, também mãos não vacinados, tá? Associados a isso. Filhotes vacinados, tá? Tem que ter também o cuidado de ainda, eles não terem ainda interferência de imunidade materna, né? De imunização passiva com relação a isso. Porque se você vacina, a gente vai ver que é uma vacina viva atenuada, não que pode causar doença, mas ela não vai converter, mesmo tendo uma alta antigenicidade dessa vacina, tá? Então, muitas vezes você tem o quadro aí altamente letal em decorrência da imunossupressão, de toda essa ação, de uma leucopenia que evolui gradativamente, tá? São isso. Então, quanto maior a idade, a gente vai observar assim, né? A tendência é que tenha uma menor incidência, tá? Não tô falando de prevalência, tô falando de incidência, aparecimento de novos casos, novos portadores, novos transmissores, tá? Então, por quê? Porque você tem estabelecimento de uma resposta imune melhor, tá? Quando você tem a tendência de você ter uma doença clínica, a gente vai ver que a paleocopenia, ela pode evoluir, né? E aqui você tem muitas vezes a cura espontânea também, tá? Já que a gente não tá falando de lentivírus, tá bom? Em relação a isso. Tudo bem? Ainda falando um pouquinho da questão da epidemiologia, transmissão também direta ou indireta. E aqui é o grande problema. Tudo que é tipo de secreção pode conter o vírus, tá? Então, tudo que é secreção, principalmente fezes, urina, saliva, tá? Tudo apresenta o vírus. Então, em decorrência dessa alta viremia que ocorre no animal, tá? Principalmente fezes. Apesar de gatos serem mais, digamos assim, comportados, entre aspas, na questão, né? Onde eles defecam com relação a isso, tá? O grande problema mesmo, por isso que eu falo pra vocês, é justamente em abrigo de animais. Você não tem o controle disso daí, tá? Tem essa questão também aí do comportamento dos animais. Então, a alta de transmissão, ela é orofecal, tá? Tanto com a contaminação das fezes em água, em alimento, tá? Tudo isso tá relacionado à manutenção da infecção também numa população de animais. Então, o animal ingere um alimento contaminado, água contaminada por meio das fezes, onde vai conter o vírus ali. Então, é muito importante, né? A questão dos fômitos aí, os utensílios sendo contaminados, que podem propiciar aí essa transmissão. Desde o chão, o ambiente, como qualquer outro, tem sido utilizado na criação também, tá? Dúvidas? Até aqui? Não? Outro ponto importante com relação ao vírus da panleucopenia felina, ele é altamente resistente no ambiente, tá? A gente tá saindo da questão aí, né? Dos retrovírus, dos vírus emelopados, já que ele é um parvovírus. E todo mundo lembra, a gente falou parvovirose canina, parvociina, é a mesma situação, tá? Questão da resistência. E qual que é a outra grande característica da família parvoviride? Cicloreplicativo rápido. Consequentemente, uma grande quantidade de vírus é eliminado. E principalmente pelas fezes, tá? Então, vocês são vírus não envelopados, que apresentam um DNA fita simples, e isso faz com que você tenha um ciclo replicativo muito rápido. Isso, é isso que eu falei. A mesma questão do parvovírus, a gente falou do canino, tá? A questão dos meses ali também, por você em vírus não envelopados, de menor tamanho, relativamente aí na virologia, são vírus menores, pequenos, 18 a 26 nanômetros. O genoma acompanha o tamanho, é um genoma pequeno, fácil de ser multiplicado, fácil de ser submetido à transcrição também, para a síntese proteica. Então, um ciclo replicativo bastante rápido, tá? Em relação a isso. Então, a contaminação, a liberação do vírus é pelas fezes, tá? Principalmente, já que a gente sabe que dentro do parvovírus, o trato também entérico é um dos locais de replicação do vírus, tá? Tudo bem? Mas também, saliva, urina, igual eu falei para vocês, em decorrência da ampla viremia que esse vírus tem. Dúvidas com relação aqui, gente? Estou indo muito rápido, né? Passando. Tá? Agora vocês falam aí, breca aí. Ingestão e inalação são as principais formas de entrada do vírus, né? Então, ingestão e inalação do vírus presente no ambiente, aquilo que a gente falou. O vírus, as fezes vão secar, você vai ter suspensão do vírus no ar e, consequentemente, você tem inalação, tá? Pela própria característica do animal também, de ir lá cheirar fezes também, tá? Contato com relação à identificação e por aí em diante, tá? A ingestão por parte do material contaminado. Como eu falei também, o vírus é eliminado pela saliva, então, que pode contaminar o alimento, contaminar o ambiente ali também. Esses vírus vão cair na mucosa, né? E vão ser levados, que são células fagocíticas, também a linfonodos, a órgãos linfóides secundários, né? Então, é ali nos linfonodos também, nessas células imunes aí, que você tem a replicação, tá? Então, a replicação primária, em torno de 18 a 24 horas, você já vai ter vírus caindo na circulação sanguínea. Só o que você vai ter o grande divisor de águas? Eu tô muito repetindo essa parte, mas o que que é? Resposta imune, status imunológico. Animal com status imunológico eficiente ou imunocompetente, a infecção, ela permanece de forma subclínica, tá? Então, você vai ter, consegue debelar a infecção, você consegue controlar, inclusive, eliminar o vírus, tá? Já que aqui a gente muda completamente, falou a aula anterior, que é com relação ao vírus, não exige, a gente tá falando de parvovírus. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, tá? Então, você tem imunocompetente, infecção subclínica, a doença, ela não progride. O problema são animais imunodeficientes, imunos suprimidos, que aí, logicamente, você vai determinar o processo de viremia. Essa replicação, ela não cessa, então, quanto mais vírus, maior vai ser o fator antigênico presente no animal, maior vai ser a indução de uma resposta imune, correto? Tá? Então, frente a isso, animais imunoincompetentes, mesmo tendo maior replicação, estabelecimento da resposta imune acaba sendo ineficiente e a viremia acaba sendo persistente, tá? Mantenha aí, em decorrência do estado imunológico do animal, tá bom? Infecções subclínicas, ela pode evoluir para um processo de infecção clínica em decorrência da viremia, lógico que pode, tá? Basta que aquele animal ainda está presente no ambiente cheio de vírus, vai ocorrer a infecção, pode até debelar a infecção no início, não tendo mais agente infeccioso, mas se ele está presente no ambiente contaminado, entrando em contato com outros animais contaminados, onde a excreção do vírus é frequente nos animais infectados, você tem a possibilidade de uma nova transmissão, de uma nova infecção, melhor dizendo, tá? Então pode evoluir sim para uma viremia queira ou não queira ou até durante o próprio infecção em curso, né? Decorrente de debelação da resposta imune, tá? Para a gente continuar falando em questão da patogenia, eu acho que a gente pegar esses animais que apresentam, né, uma deficiência imunológica, não estou falando de animal imunodeficiente, não tem uma causa infecciosa por trás, porém, como eu falei para vocês, FIV e FELV também se podem ser fatores, doenças que podem predispor à panlecopenia felina também, tá? No caso de animal imuno suprimido. Tudo bem? Então com relação a sua viremia, você vai ter aí variável também, conforme o estabelecimento da questão da resposta imune, da progêndia, da carga viral no animal, e aí você tem a disseminação para tudo o que é lugar. Os principais órgãos acometidos, os principais locais onde você vai ter replicação também do vírus, órgão linfóide, tanto primário, como medula óssea, como também órgão linfóide secundário, tá? E sempre lembrando que a gente está falando de parvovírus, criptas intestinais também. Então, professor, então pode ter, um gato pode ter uma parvovirose? Pode, só muda a doença, a panlecopenia. Só que, o vírus da panlecopenia felina, mesmo sendo um parvovírus, ele vai ter maior atropismo por órgãos linfóides, por células indiferenciadas da medula óssea e células ecocitárias, principalmente linfóceis, apresentando nos órgãos linfóides. Linfonodo, timo, placa de péia, tá? São os principais. E junto também, placa de péia, está presente aonde? Que órgão? Intestino. Tá? E é justamente ali que você também tem outro local, outro sítio de replicação, que são as criptas intestinais ali nos eritrócitos, ainda não diferenciados também. Tá? Então você concentra praticamente ali. E isso acaba evoluindo nas questões também dos sinais clínicos decorrentes dessa infecção. Destruição de células ou perda da função de células linfocitárias. O que isso vai acarretar? A imunossupressão. Consequentemente, a destruição dessas células, que vai se tornando cada vez maior, já que é órgão linfóide secundário e o primário está sendo afetado. Tudo bem? Com relação a isso? Tá? E justamente são células de alto potencial mitótico. Então, a todo momento ele vai encontrar células, vai encontrar células permissivas a ele. Então, junta a fome com a vontade de comer. Tem aí sempre uma célula permissiva para o vírus. Tá bom? Falando especificamente na medula óssea, logicamente células hematopoéticas, que vão ser ainda células indiferenciadas, vão ter receptores pelas proteínas e do capsídeo do vírus, vai determinar a ligação, e é justamente nessas células que vai ocorrer replicação viral. Parvovírus, qualquer forma de eliminação ou liberação da progene viral era lise celular. Não era? A destruição celular, dessa forma que acontece. Então, as células hematopoéticas vão ser destruídas, decorrendo aí uma leucopenia. Tá? Mente com isso. Então, essa leucopenia tem origem aonde? Em órgão linfóide primário. Tem como restabelecer o perfil leucocitário do animal? Sendo que você tem o órgão primário sendo debelado? Não. Tá? Então, você não tem substituição das células. Inclusive, órgão linfóide secundário também está ocorrendo essa mesma destruição. Tá? Consequentemente, aí você tem estabelecimento de uma resposta, né, uma restabelecimento da resposta imune, mas ela acaba sendo cada vez menor, e isso acaba determinando um quadro de leucopenia persistente. Tá? Porque à medida que tem, é mais vírus sendo produzido, é mais células leucocitárias sendo destruídas também. Então, essa leucopenia torna-se algo muito mais intenso, por isso é denominada panleucopenia. Tá? Às vezes, alunos perguntavam, professor, panleucopenia tem a ver com pandemia? Não, só o pan do assunto. Questão de prevalência, isso aumenta a disseminação, com relação a muito... Não, tá? Isso ainda não teve um efeito prático com relação a alta prevalência, apesar de ser alta morbidade. Mas em grupos específicos de animais, que a gente já falou, que são mais predispostos a ocorrer a doenças. Criptas intestinais, a mesma característica que eu falei pra vocês com relação ao parvovírus, que a gente falou em cães. Tá? Então, vão estar relacionados à destruição de células de cripta, consequentemente, vai causar destruição daquele tecido, já que, nas criptas intestinais, é justamente os locais onde ele apresenta intensa vascularização, e esses vasos são destruídos, consequentemente, aquele tecido deixa de receber o aporte sanguíneo, deixa de receber nutrientes, consequentemente, você vai ter necrose tecidual, podendo evoluir, inclusive, com até a ruptura de alça. Tá? O ponto de determinar ser altamente crítico aí a questão da severidade da infecção. Tá? Causando enterite, e aí você tem uma série de fatores relacionados a isso. Tá? Quadro entere, por diferença de gradiente osmótico na luz intestinal, interstício, evolui pra uma desidratação. Tá? A diarreia hemorrágica, em decorrência de destruição de vasos sanguíneos ali na região de cripta, né, intestinal. Isquemia local, pela falta, justamente, de vascularização, que evolui pra necrose. Tá? Perda, não só de água, mas também de proteína sérica pra luz intestinal. Então, né, o animal entra com uma hipoproteinemia. Tá? E isso, logicamente, acaba determinando o grande problema. Mesma coisa. Aqui muda a mesma coisa. Tá? E o que é uma porta de entrada pra bactéria, podendo causar uma bacteremia, ou, principalmente, endotoxemia bacteriana. Tá? Normalmente, pra liberação aí de vários metabólicos, em decorrência, um processo de intoxicação bacteriana, ou endotoxemia, né, bactérias presentes no próprio trato intestinal. Então, o isquere que acolhe, salmonella. Tá? Tá relacionado nesse processo aí. Tudo bem? E aqui, eu vou vendo até uma coagulação intravascular disseminada também. Tudo bem? Tá? E, logicamente, chega nessa situação, pode evoluir também pra choque, né, septicêmico e falência geral de órgãos em decorrência, ação do vírus, mas também de infecções bacterianas secundárias aí sistêmicas. Tá bom? Prognóstico pra essa infecção no animal com panleucopenia? O mais desfavorável possível. Tem como tratar? Tem, já que a gente tá falando de parvovírus. Né? Tanto como manutenção, terapia de suporte, fluido-terapia, pra evitar tudo isso daqui. E também antibiótico-terapia, já que isso daqui tem uma possibilidade muito maior de acontecer também. Tá? Dúvidas? Sem dúvidas. Tá? Então, associado à necrose tessidual relacionada ao animal, ele vai perder condição fisiológica. Associado a um decréscimo, tanto de órgão linfóide secundária e medulosa na sua capacidade imune do animal, determinando imunossupressão e associado a uma leucopenia, você tem aí o estabelecimento praticamente daquela septicemia bacteriana. Tá? Em decorrência da falha na ação, tanto do controle do próprio, se é uma doença autolimitante, e também em decorrência aí da porta de entrada que foi aberta em decorrência da ação direta do vírus na cripto-intestinal. Resultado disso daqui? Morte. Tá? Óbito. Tá? E geralmente é rápido também. Tá? Pra isso aí acontecer. Tudo bem? Dúvidas? Nessa parte? Por ter intensa virenia, então o párvulo de indireite, praticamente sempre ocorre? Sempre, 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 sempre. Por ser um local de maior predileção, maior tropismo do vírus também. Tá? Sempre lembrando que também o párvulo vírus canino também causava essa questão de imunossupressão. Só que não era tão intenso igual que é aqui. Diga. Hã? Na questão da transmissão. Eu vou mostrar pra você, apesar de ser um párvulo vírus e também de você ter vacinação já. Né? A plonecopenia, ela é uma forma controlada. Ele foi uma das primeiras vacinas já pra gatos, na década de 80, por exemplo. Tá? Diga, Matheus. Pode transmissar através das férias, né? Isso. Então tem que ser maneiras muito mais fáceis também. Apesar que saliva também. Saliva também. Tem grande consideração de gatos. Isso. Tá? Órgãos linfóides secundários também estão evoluídos aí, eu acabei de falar, tá? Mas também está relacionado em necrose, então linfadenopatia, podendo determinar necrose aí de gatos linfáticos, tá? E como você tem a morte, debelação dessas células linfocitárias, vai atrofiar. Né? Então esse órgão linfóide, de muito tamanho, você tem atrofia, consequentemente decorrendo da destruição por parte do vírus, tá? Pode ser ainda relacionado a essa necrose, não por ação direta bacteriana, mas pela endotoxemia, tá? Substâncias aí relacionadas à morte de células, também liberadas por bactérias. Tá? Então, essa ação ainda torna, já que você tem uma leucopenia, né? Decorrência aí de origem lá na medula óssea, você vai ter outra leucopenia ainda mais intensa, já que você também tem acometimento de órgão linfóide secundário também. E com isso, você tem a chamada panleucopenia estabelecida. Tudo bem? Tá? Aqui, só mostrando pra vocês a questão, também, da transmissão vertical, que se tem com relação a essa infecção intrauterina, né? Logicamente, o animal, né? O filhote nascido de uma gata que tenha o vírus da panleucopenia felina, vai ser infectado. Tá? E se a gente observar, o que pode determinar nesses fetos, também está de acordo com a fase gestacional. Então, a gente pega, né? 60 dias aí que se tem no início, geralmente, os sintomas muitas vezes associados é mais a infertilidade, já que você tem morte embrionária. Tá? Muitas vezes nem a fixação ali no endométrio, e, consequentemente, você tem uma reabsorção embrionária. Ou, dependendo mais até, né? até os 20 dias ali, de ir até uma reabsorção fetal. Então, o animal, ele acaba nem ficando, isso passa desapercebido. Tá? Mas o animal positivo. Tá? No terço médio, a gente foi colocado dessa forma, já aí você já vai ter a bota e até a mumificação fetal. Tá? Uma reabsorção de tecidos moles ali do feto, e mantendo só pele e osso, praticamente. Tá? Nesse feto. E muitas vezes, é necessária intervenção cirúrgica para poder remover. principalmente na mumificação fetal. O aborto, ele acaba expulsando o normal do feto. Tá? Mas, logicamente, não de forma normal, né? Espontânea com relação à infecção. Tá? A gente pode estar associado. Então, pode ser um dos casos de aborto, pode ser sim o vírus da panlecopenia felina. Tá? Já que você tem uma inviremia constante, então é no feto também. Onde você tem maior quantidade de células indiferenciadas, o vírus vai encontrar a célula permissiva no feto também. Tá bom? E aí, no texto final, você pode ter animais tendo nascimento, né? Que vai ocorrer. Muitas vezes o aborto é muito raro acontecer, mas, logicamente, com alguma sequela. E, geralmente, as sequelas estão associadas a problemas neurológicos. Justamente, por ainda apresentarem células indiferenciadas, né? Com relação ao trato neurológico. Então, deficiência neurológica variável, que pode ser desde relação, em decorrência de hipoplasia cerebelar, cerebelar, né? Então, com relação à incondição montora, funções vitais, atrofia de nervo óptico, tá? Evolução do vírus aí, nervo óptico, podendo chegar, inclusive, a alterações de desenvolvimento de retina, né? Ou lesões em retina. E até hidrocefalia, né? Então, alterações, também também você vê, alterações estruturais em decorrência de hidrocefalia também. Hidrocefalia. Tira aqui, o encefalia, tá? O en aí. Tá bom? Mas isso daqui são casos raros de acontecer. Geralmente, o animal infectado, quando ele tem a opção de ficar preen, ele acaba nem ficando. Você tem mais do que encontra aqui, ó. E, logicamente, muitas vezes você nem acaba nem suspeitando a possibilidade de ser o vírus da panlecopenia felina envolvida, no caso, de infertilidade. Muito mais difícil saber se teve, um animal nem chegou a preenhar, né? A ficar preen, então, muitas vezes, daqui passa desapercebido se a questão de transmissão vertical. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas? Tá? Aqui a patogenia também, só pra colocar um material pra vocês mais relacionado aí, que a gente já falou tanto transmissão vertical, útero, como também a direta, né? Você tem titulação de anticorpo adequada, a questão da virilhemia persistente, então a medula óssea associando a leucopenia, podendo ter a coagulação intravascular disseminada, a decorrência de necrose tessidual, né? Feita aí pela ação direta do vírus no intestino, né? Principalmente jejuno e ílio. Tá? Então, isso daqui tá associado ou, né? O animal recuperado aí, justamente, clinicamente, por tratamento, tá? Dificilmente o animal se recupera sozinho, vai variar com relação, né? A concentração ou a intensidade, a resposta imunológica do animal, tá? Mas, geralmente, o prognóstico é reservado em decorrência que você precisa ter um tratamento de suporte pra esse animal. Tá? Uma vez implantada a virilhemia e toda essa questão imunossupressora que o vírus determina, medula óssea, medula... medula óssea e órgão linfórdia secundária, a tendência é que ocorra a morte mesmo do animal. Tá? Mas ele pode se recuperar com o tratamento de suporte. Tá bom? Sinais clínicos. Geralmente estão associados. Ipne, né? Uma febre, tá? Iniciais de um a três dias, porque ainda você tem processo de viremia. Então, logicamente, são sinais aí relacionados a essa questão da viremia, tá? Pode já ter iniciado processo danoso na mucosa intestinal, destruição de cripta. Então, o animal pode ficar mais apático, perda de apetite, tá? Então, ele está associado a isso. Pelo dano, uma forma, um sinal retrógrado relacionado indireto à ação danosa lá é a questão do vômito. Semelhante que a gente já falou do sistema desencadeador do vômito que foi no parvovirose canina. Nos gatos também pode acontecer. Geralmente é um sinal frequente, também observado. E aí é desidratação. Então, isso daqui, se o animal ainda for mais jovem, isso daqui é um caso emergencial. Você tem que estabelecer aí, no caso, um tratamento de suporte, fluidoterapia também em diante, já que o risco de morte é muito frequente, tá? Passamos a isso. Geralmente são os primeiros sinais clínicos aí, então pode estar associado muitas vezes a nem a suspeita clínica, já que o animal pode ter a morte súbita também, tá? Sinais posteriores aí envolvem uma maior investigação do caso. Então, você pega esse animal, ah, tá com vômito, tá com diarreia, né? Isso evolui a questão da desidratação, leva ao veterinário. Geralmente que faz um exame clínico, vê a questão do linfonodo, você vai ver que pode ocorrer atrofia, só que isso em casos mais evoluídos. Mas o que se observa, né? Uma leucopenia muito intensa, tá? Vocês são doutores, craques aí em patologia clínica, sabe de cabeça, valor de referência, tanto para tudo que é espécie animal doméstico, mas não precisa ser, né, especialista ou doutor, que nem vocês, em patologia clínica, para saber que menos de 200 leucoses por decilitro é muito grave a situação. Tá? Então, ao ponto de você chegar a uma intensidade alta, por isso que você tem a panleucopenia instalada. Tá bom? Todo mundo aqui já falou tchau, professora Fabiana, esse ataque, né? Tá bom. Ela que escute falar isso. Tá bom? Que pode manter ainda, apresentar, né, a diarreia, que pode ser hemorrágica ou não. Isso daqui está associado à característica imune também do animal, tá? Que muitas vezes a própria ação local, ele dá uma resposta imune local, mesmo inata, por parte de lina mucosa intestinal, pode impedir o progresso dessa diarreia e dessa enterite. E logicamente o animal, você está tendo um dano tecidual intestinal. Então, você vai fazer exame clínico, você vai palpar o animal, ele vai enrijecer o abdômen. E muitas vezes, cuidado com o pato, que ele vai sentir dor ali, aquela palpação. Todo mundo já fez exame clínico em gato aqui? Ah, beleza, né? Fala a verdade, né? Deixa o mole, que ele levanta aquele corpo, você não consegue palpar porcaria nenhuma, né? Brincando, gente. Tá certo? Então, a abdominal, a papação, ela é frequente em decorrência da diarreia, dano, tá? O que pode estar associado à coagulação intravascular é aparecimento de peteca, circulação periférica. Então, com isso também, pode ser um sinal sugestivo, não é patognomônico, esqueça a palavra, gente, patognomônico, pelo amor de Deus, tá? Não é, existe sinal clínico específico para uma determinada doença, mas a síndia, ela pode estar presente aí, uma dessas formas de observação é a presença de petecas na pele, do animal, principalmente região abdominal. É muito mais fácil de ser observado também em decorrência de falta de pelo, né? Hipotermia pode estar associada em decorrência dessa desidratação, que é uma evolução, mesma questão que a gente falou da parmovirose, tá? E aí, muitas vezes, praticamente, a perda totalmente de consciência desse animal e a morte, né? Procuramente dita aí em decorrência de todo o processo de desidratação. Hã? Não, em decorrência da ação, por uma ação de imunocomplexos, principalmente por fatores inflamatórios relacionados à septicemia bacteriana. Tá? Isso. E também você tem liberação, como eu falei, por exemplo, está falando de bactéria, você tem liberação de muitas toxinas bacterianas. Isso. Você tem a liberação de muita toxina e com isso, é porque a gente fala que é o quadro de endotoxemia bacteriana. E não uma bacterimia, uma septicemia específica. Tá? Isso acaba evoluindo pra ele. Tá bom? Infecção troterina natal, geralmente, o quadro neurológico, ele é permanente. Então, a sobrevida do animal que nasce a partir de um animal infectado por panlecopenia, ela é frequente. Então, ataxia, hipermetria, tremor, membros afastados com relação a uma dificuldade de se manter em estação, esse animal, Isso pode evoluir queda com relação à coordenação, já que a gente tem aqui problema direto do vírus, de lesão, destruição de tecido nervoso central, tá? De sistema nervoso central, melhor dizendo. Tá? Podendo ter casos, que eu falei pra você, que é lesão em nervo óptico, até degeneração de retina, né? A retinopatia. Pode estar associado daí. Então, animais que nascem com algum dano neurológico, pode suspeitar de panlecopenia felina também, tá? A intensidade é variável, os sinais brancos estão associados à adaptação e à sobrevivência do animal. Mas isso daqui é muito raro de acontecer. Geralmente, o quadro neurológico é permanente, que muitas vezes impede até uma sobrevida do animal, tá? E aí, podendo colocar até em jogo a possibilidade de realizar ou não uma eutanásia, por exemplo. Tá? que acaba sendo muito uma situação bastante complicada, principalmente a gente fala de um neonato, né? Muito complicado. Tá bom? Certo? Aqui, só mostrando pra vocês a questão da hipoplasia cerebelar, né? Esse animal, eu conheço aqui um filhote aí nascido, aqui é um também tirado do livro lá do Greeny, tá? E mostra, não tá na legenda aqui, mas é um animal de três dias de idade. Três dias após o nascimento. Tá? Então, não tem condições nenhuma relacionada de sobrevida, né? Percepção, questões de adaptação de estímulo ao meio externo, totalmente prejudicada aí também. Tá? Aqui é mostrando, só com relação à questão da leucopenia, tá? Então, quanto maior a leucopenia, maior o prognóstico. Então, isso aqui são dias após a inoculação, experimental, tudo bem, do vírus, né? Que foi feito pelo FPL, mas você vê aqui que o vírus da leucopenia ferina, o parvovírus aqui, ele vai determinar uma debilação muito grande, né? Leucocitária total, mas principalmente de neutrófilos e linfócitos. O título, geralmente, a concentração, saturação, melhor de linfócito, melhor dizendo, ela vai ser estado sempre baixo. Tá? E à medida que vai estabelecendo medidas de suporte de tratamento, com questão de hidratação, antibiótica, terapia, você vai dando condições do organismo restabelecer. E a tendência é que esse título volte, né? A concentração celular, ela acaba voltando, deixando de ser uma leucopenia tão intensa. Então, o que é muito importante fazer ao analisar o suspeitado de uma pancleucopenia felina? Você fazer a observação ou mesmo, pular a investigação por parte de um leucograma, realização de um leucograma frequente. Tá? Isso, eu estou falando não de um dia, mas a cada 12 ou a cada 8 horas realizar uma nova coleta, um novo leucograma. Para você acompanhar o desenvolvimento dessa leucopenia. Já que a morte associada a casos de imunossupressão e decoência a isso, ela ocorre em um espaço de menos de 3 ou 4 dias. Tá? Vai depender também da idade do animal. Quanto mais novo, mais jovem, filhote for, maior vai ser emergência relacionada com o problema de desidratação e também a endotoxemia bacteriana. Tá bom? Isso pode estar evoluindo em alguns casos, outros achados aí, clínicos também, trombocitopenia, anemia, justamente que a gente tem aqui debelação de medula óssea também. Tá? Hiperbilirubinemia. Aumento da bilirubina. Pronto. Tá? Também está associado aí em, principalmente, falência em decorrência da endotoxemia bacteriana. Tá? Falência, questão de órgãos, também associado aí. Muitas vezes, você não pode nem ter alteração de enzima hepática. ST, FA, flotase eucalina, está em níveis normais. Tá? Ou, às vezes, ele é aumentado, muitas vezes, porque tem um processo bacteriano, uma infecção ainda em curso. Mas é muito raro. Então, isso aqui passa nem a ser muito um parâmetro para você poder ser o fator que vai chegar ao diagnóstico clínico, né? Da paleocopenia felina. Tá? Aqui, eu mostrando para vocês o dano realmente relacionado ao quanto está hiperêmica essa alça intestinal, em decorrência do parvovírus ali. Tá? Há situações dessa necrose, ela evoluiu ainda mais e causa até ruptura de alça intestinal. Tá? Como é que vai estar esse animal quando você for palpar fazer exame clínico? Vai estar doido, mas pular no teto. Né? O que quiser. É um problema muito grave. Por aí. Tá bom? E aqui justamente mostrando infiltração também a presença do vivo corpusco de inclusão aí também em epitélio intestinal que mostrando a região de cripta, tá? Então corte estológico não está muito bom, mas mostrando que você tem destruição de células da cripta são as progenitoras, vamos colocar, essas células evidentes da formação das vilosidades, consequentemente a desidratação frequente e a diarreia sendo mantida e destruição dos vasos sanguíneos, né? Já que a gente tem aqui vasos aí presentes, tá? Justamente nesse tecido. O diagnóstico relacionado à panleucopenia ele passa a ser muito mais importante de uma forma mais clínica do que laboratorial. Já que o estabelecimento você observando uma leucopenia cada vez mais frequente e a pontos muito mais chegando a um decréscimo é altamente né? Dando assim tem uma repercussão muito grande muito mais está fugindo a palavra evidente tá? Uma panleucopenia evidente progressiva isso praticamente você fecha o diagnóstico associado ao histórico do animal sinais compatíveis seja diarreia uma perda de peso uma questão de supressão apatia do animal né? Isso geralmente leva a um diagnóstico clínico presuntivo tá? mas existe diagnóstico laboratorial existe os mais variados tipos também tá? Microscopia eletrônica isolamento viral esquece só que pra né? encher linguiça aqui no slide mesmo tá? Mas que pode ser o vírus ser detectado tá bom? Pode ser utilizado sorologia não existe teste tá? direto como snap teste pro vírus da panleucopenia felina tá? Mas se a gente for observar se pegarem lá a aula de parvovírus canino é tudo diagnóstico laboratório definitivo que pode ser feito pra parvovirose canina também tá? Também o diagnóstico passa a ser clínico presuntivo nos casos de parvovirose relembrando também tá? Então mas principalmente é diagnóstico clínico que é a forma aí relacionada a estabelecimento né? identificação ou não desse quadro infeccioso tá bom? Dúvidas? Não? Posso passar pessoal? Tratamento existe tratamento? Existe Ah, mas é utopia? Não né? Igual a gente falou não tem nada aqui questão de droga antiviral direta nada disso né? A terapia suporte também semelhante que a gente já falou na parvovirose canina então caso a parvovirose você vai ter que dar suporte pra que esse organismo se recomponha principalmente a questão imune desse indivíduo né? Então a terapia suporte manter o equilíbrio hídrico eletrolítico em decorrência da perda que esse animal tá tendo tá? Da perda que esse animal tá tendo de líquido de água eletrólitos via diarreia tá? E pra piorar aqui também ele tá tendo vômito ó tá? Com relação a isso pode abrir né? Espaço aí com relação pra infecção secundária pra questão da septicemia né? Ou endotoxemia bacteriana uso de diagnóstico de antibiótico também tá? Utiliza uma antibiótico terapia não tá no slide mas pode utilizar a antibiótico terapia pra suprimir também essa possibilidade de complicações e decorrência de infecção bacteriana tá? De infecção secundária também tá? Também pra evitar a maior perda principalmente em relação ao vômito só que aqui com relação a panleucopenia né Lucas o vômito ele não é tão frequente se a gente for comparar a parvovirose canina tá? O dano apesar de ser muito mais evidente aqui como eu mostrei pra vocês alças necrosadas hiperêmicas e tudo mais o efeito com relação isso a vômito em gato ele é menos frequente do que parvovírus mas ocorre tá? Mas lógico você poder atribuir um antiemédico pra evitar esse risco melhor ainda tá? Mas sempre é uma doença de hipogênese desfavorável por quê? porque a evolução depende dessa terapia de suporte e também depende das condições que esse animal chega até o veterinário quanto mais tempo maior vai ser o problema clínico do animal consequentemente a terapia de suporte ela vai ser que seja emergencial e por mais tempo muitas vezes o que pode acontecer? Você já ser tarde demais pra você implantar uma terapia de suporte tá? Tem que ver isso também e logicamente pra terapia de suporte o animal ele tem que ficar internado ele tem que ser observado 24 horas a realização de exame de hemograma hemograma e leucograma que vai passar a ser inclusive o seu ponto de referência pra ver se tá dando certo ou não essa terapia de suporte questão de uma reidratação questão de proteína plasmática questão também de você ver se tá ocorrendo ou não o restabelecimento do perfil monológico do animal diminuindo a leucopenia tá? em relação a isso dúvidas? pra finalizar falar a questão da profilaxia da prevenção que é a vacinação tá? Existem dois tipos de vacina inativado ou atenuado a inativada antes era vendida separadamente só existia vacina pra panleucopenia inativada só com esse antígeno tá? no entanto no entanto pra aparecimento de outra enfermidade como também a felve você já tem vacina pra essas duas enfermidades tá? pra felve como também pra panleucopenia felina então essas vacinas no caso essas cepas estíveis vacinais já são cepas já atenuadas tá? cepa padrão aí do parvovírus aí tá? então logicamente que isso vai conferir uma maior imunidade e o protocolo é a mesma tá? obviamente são duas ou até três doses aí com espaço aí de um mês pra cada tá? e faz a revacinação anual mas há casos no caso dependendo do animal se ele não tem são fatores de risco pode ser revacinado a cada três anos já que tem um título já duradouro também de anticorpos tá? noção a isso amado 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 at .